O que foi? Pra onde nós vamos? Há lugar nenhum. Fala o que você tem que falar. Diz. Como fala? Aqui? Glauco te disse que eu não tinha muito tempo. Aliás, eu não tenho tempo nenhum. Aliás, eu nem sei o que eu tô fazendo aqui. Nina, entra aqui. Glauco. Entra aqui. Quem é aquela? Ele viu a gente. Fiu, Erili? Meu Deus, como é que ela veio parar aqui? Ei. Viu? E tá fugindo. Segue o carro, Irene. Segue o carro. Que flagra, hein? Meu Deus, como é que ela descobriu a gente aqui? Com que cara que eu vou olhar pra E.D.? Com que cara? Ele tava beijando a mão dela, você viu? Vi. Vi. Não era mão de velha, não, hein? Era mão de mulher nova. E o sapato? Os caras, hein? Ele tá dando aquele igualzinho naquele shopping do Glauco ali na barra. Você reparou? Não, não. Nesse detalhe, não. Tô dizendo pra você que tava ali no meu banco. Não te falo que marido é tudo igual? Você dizendo, não, o Glauco não é assim. O Glauco é diferente. Olha aí, ó. Diferente. Olha lá. Não, por isso que eu te digo, amiga, tira tudo que você puder dele, mas tira tudo. Assim, se ele aprontar, você também não saia perdendo. O prejuízo já foi, pá. Irene! Mas nem morta que eu não alcanço ele. Hoje a gente vai saber quem é essa mulher. Eu não sei como eu vou conseguir dançar hoje. Tenho a menor alegria. Que isso, Sol? Pensa em tudo que você já conseguiu, em tudo que você vai conseguir ainda. Bola pra frente. Já avisou pra sua família que você não vai mais? Ainda tem isso, né? Ainda tem que ligar, avisar. Amiga, levanta essa cabeça. Você acha que o Tião fez isso de propósito, Ju? Sei lá, pra se vingar, né? Porque no dia do nosso casamento eu saí correndo, deixei ele na porta da igreja. Pode até ser. Cuida da sua vida. Se você não olhar por você, quem é que vai olhar? Se ele podia pelo menos ter deixado um bilhete, sei lá, um papel escrito, alguma coisa, se explicando. Não explicou porque não tinha que explicar. Entra. Entra. Olá, Ju. Olha esse dinheiro. Você tem deficiência do John, meu marido? Não, não ligou não. Ah, você não falou que ia passar lá na casa dele e conversar com o tal porteiro? É, ele falou que ele tá viajando com a namorada. Então? Então? Olha aqui. A carta da imigração. Como é que vai ser? Não é maluco. Ele vai aparecer. E se não aparecer, Ju? Calma, Cidinha. A gente vai resolver. Salva, amor. A gente tá atrasada. Tem que ser uma coreografia ainda. Tá. Segura os pontos na boate pra mim. Eu vou naquele orelhão ali que tem na frente pra tentar avisar minha família. Tá, eu acho que já confortaram. Vou tentar, pelo menos, né? É, eu vou lá no prédio, esperar ele chegar. Vai dar cedo. Vem, vai.